O Alisson conquistou o sonho de ser um professor de matemática. O mais curioso é que ele leciona na mesma escola, onde fez o fundamental e o ensino médio. Ser efetivado no concurso público representa muito para ele. Vale muito a pena, porque é muito complicado você que vem como eu, de bairros periféricos, como eu era, conseguir galgar o que eu consegui hoje. É uma vitória muito grande. Eu agradeço muito, muito, muito aos meus professores, que foi o que me motivou ser o que eu quero ser hoje. Foi os professores que eu tive, inclusive o meu diretor, que me motivou a querer ser professor de matemática. E eu consegui tudo isso que eu consegui através da educação. Ser efetivada também era o desejo da Elaine, que leciona desde os 17 anos. A experiência dela vai ser importante para os alunos de Buguaçu, um distrito de granja. Esse momento aqui está sendo uma experiência única na minha vida, que eu sonhava em viver, mas hoje eu não acredito que o sonho está sendo realizado. Os professores empossados pela Secretaria de Estado da Educação vão atuar em 435 escolas, divididas por 165 municípios cearenses. É claro que a grande maioria no interior. E com isso, o governo do estado conclui a chamada dos concursados desta etapa. Faltavam 635 professores que estavam no cadastro reserva da Secretaria da Educação. Eles representam um reforço essencial para o ensino público no Ceará. Nós desejamos a essas professoras e a esses professores um trabalho de muito sucesso, de muita dedicação, de muita garra que nós sabemos que elas e eles têm. O governador ressaltou o empenho dos novos professores, já que cerca de 4 mil pessoas passaram em um universo de cerca de 50 mil inscritos. A educação está entre as prioridades do governo do estado. Eu tenho absoluta convicção que esses são os passos corretos, para nós termos cada vez mais um avanço da melhoria da qualidade da educação pública do estado do Ceará, com o compromisso que tem, de até o final do nosso governo, nós termos 100% das escolas do estado do Ceará em tempo integral. E é muito importante que isso seja feito com professores concursados e concursadas.